Na verdade, é a segunda fase dessa operação Ágio Premiado, desenvolvida pelo pessoal aqui da Delegacia Estadual de Furtos de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Olha só, a gente já tinha vindo aqui, e eu tinha conversado com o delegado Marco Aurélio, ele tinha explicado para a gente toda essa operação, toda essa engenharia dessa associação criminosa especializada em estelionato. Eles faziam ali, anunciavam veículos, e aí até a pessoa ali, que era o cabeça dessa associação, ele verdadeiramente atuava, ele fazia várias vozes, contava várias histórias, e aí ele ia envolvendo as vítimas e no final a pessoa tomava um prejuízo muito grande. Já naquela época foram cumpridos mandados de prisão temporária e também de busca e apreensão. E agora foram cumpridos novamente em Aparecida de Goiânia e em Senador Canedo, mandados de busca e apreensão e prisão temporária. Inclusive, o cabeça, que a Polícia Civil foi ali fechando o cerco para conseguir pegar o cabeça dessa associação criminosa, agora ele também foi preso temporariamente e vai responder. Antes de eu falar com o delegado, eu queria que rodasse aí o áudio desse cabeça, ele explicando ali, inclusive falando da atuação dele, das vozes e também até, como a gente fala aí no jargão popular, pagando sapo para os funcionários, para o pessoal que hierarquicamente dentro dessa associação estavam abaixo dele, porque não estavam gostando do serviço do pessoal. Roda aí para a gente ouvir. Cada telefone tem um código, cada telefone é uma voz, eu tenho que ler ele atrás, lembrar que voz que é para depois atender a pessoa, vocês acham que a minha vida é fácil, é corrido, aí ainda arrumam as exceções de saco, ainda assim que está passando mensagem, você, em vez de mandar uma mensagem curta, você para, você segura o dedo lá na mensagem, pensa, vai pensar o que você vai falar, para depois você falar, nossa, isso me deixa bravo demais, amor. Isso aí se chama empresa do crime, empreendimento criminal, organizado para lesar as pessoas, para tomar dinheiro dos outros, mas a Polícia Civil, em um trabalho excelente, acabou desbaratinando mais essa associação criminosa. E dentro disso, o delegado Marco Aurélio vai explicar para a gente agora todos os detalhes de como foi, como que isso chegou para vocês, relembrar, né, doutor, como é que era o golpe, como é que vocês chegaram a esse pessoal aí. Uma estrutura muito organizada, né, boa tarde. Boa tarde a todos, exatamente. Essa segunda fase teve por objetivo cumprir quatro mandados de prisão e desmantelar essa associação criminosa e atingir a liderança do grupo. Nós conseguimos identificar, então, as pessoas que recebeu dinheiro, que vendiam suas contas bancárias, mais de 20 pessoas nós identificamos que foram cooptadas pela associação criminosa e estavam vendendo suas contas bancárias. Nós também conseguimos identificar intermediadores, pessoas que anunciavam em Facebook, grupos de WhatsApp, a compra dessas contas bancárias. E, principalmente, aquele indivíduo que falava efetivamente com as vítimas, que enganava as vítimas nas ligações, nesse golpe que consistia em anunciar o veículo, o ágio do veículo e parcelas reduzidas, em jornais, principalmente em jornais de grande circulação. Eles anunciavam, a vítima entrava em contato com o número de telefone informado, a pessoa que atendia se passava por um militar do Corpo de Bombeiros e dizia que havia acabado de vender o veículo, mas que tinha um familiar dele que era pastor e que estava vendendo o veículo naquelas condições, o ágio e parcelas reduzidas. A vítima, então, entrava em contato com esse pastor, mas nós comprovamos, nós provamos nas investigações que a mesma pessoa atendia, fazendo uma outra voz, se passando por um idoso, com ignorância, para dar mais credibilidade à narrativa e, então, conseguir ludibriar essas vítimas e vender a parte do ágio. Então, espera um pouquinho, então. Então, o cara agia ali, um estelionatário, que agia como um verdadeiro ator, mudando as vozes, igual a gente ouve ele falando ali no áudio. Exatamente, ele chega a se gabar dessa capacidade que ele tem de fazer outras vozes, para enganar, para ludibriar, utilizando esse artifício para enganar as vítimas. Inclusive, algumas vítimas chegaram a desconfiar que poderia se tratar de golpe e falavam para ele, mas eu preciso ver o veículo. Ele, então, falava, não, eu estou trabalhando e criava uma empresa fictícia na Angra América, em Trindade, não existe, e passava um telefone, um número de celular. A vítima entrava em contato com uma mulher, uma voz feminina, que pode, inclusive, ser ele, nós não comprovamos isso, ou pode ser realmente outra mulher, que atende, se passando por secretária dessa empresa. Então, veja você que eles criam toda uma narrativa, justamente para dar uma credibilidade para a história e enganar essas vítimas. É isso aí. E ele já era um estelionatário aí de longa data, tem passagens, inclusive, sete anos atrás, passagens pelo mesmo crime, mas o que acontece é que ele acabou se especializando mais ainda, acabou aí dando mais requintes ao golpe, mas a polícia está atenta e aí é mais um estelionatário preso. Oloares, todo dia, né? Todo dia tem gente para cair nesse golpe, todo dia a gente está trazendo informações aqui de operações da polícia civil, enfim, de vários distritos policiais e das especializadas, prendendo esse tipo de gente. Oloares, todo dia,